A gente vai assistir o vídeo agora do Ombriel. Qual é esse vídeo, minha mulher? Acho que sim. Ele é bobo. Ai, cheguei a peitar, meu velho. Fala. Eita, essa brincadeira é boa demais. Ficou sério, olha só. Seguinte, cara. O Ombriel teve um problema com o canal dele, cara. Então, se você é nosso fã aqui e está assistindo esse vídeo e gosta do Ombriel, vai lá dar uma força aí nos vídeos dele lá. O canal dele foi desativado, a monetização desativada permanente. O YouTube acho que alegou o uso, como se o conteúdo não fosse dele. Lógico que não é dele, né? Porque ele faz edit de filmes e séries. Mas, sacanagem. Então, tipo, dá essa moral lá pra ele. Ele vai continuar puxando, ele não vai parar. Tá? Porque até então ele gosta de fazer essa parada, ele se amarra. Então, ele vai continuar postando. Então, pô, vai lá dar uma força. Eu sei que a galera só se entra aqui, assiste o vídeo, mas se você estiver assistindo essa parte, dá um... Vai lá, fala assim, ó. Vim pelo Casal TV e bota assim, tamo junto, Ombriel. Então, é nóis. Beleza? Link na descrição do vídeo. Um, dois, três e... Caralha! Daqui a pouco eu não gosto de você de bonitizar. Tem um dúvida. Tem uma metade do ano, provavelmente esse canal vai morrer. O YouTube fala assim, não quero mais você aqui. Já tá morrendo, né? Não quero mais você aqui, eu não quero. Tchau, isso. Você sabia que tá saindo edit exclusiva nas outras plataformas digitais? E o melhor, você pode pedir a sua edit. O que tá esperando? Me segue lá. Por que a camiseta dele tá suja de sangue? Porque ninguém me deixou pegar uma camisa. Isso nem é uma resposta. Ai, Deus. Ele nem vê que tem um espelho atrás dele. Estamos vendo você cortando a corda. Você veio mesmo. Já atirou com a arte e flecha? Só em alvos vivos. Conta devagar de um a dez. Um, dois, três, quatro. Devagar. Seis, sete. Caralha, eu vi um vídeo dessa menina. A pessoa sacaneando, fala assim, descobriu quem é o pai dela. Maquito. Véio, olha. Ela parece uma coruja. Parece. Coitado. Oito, não, fode. Olha a audácia de ser filha da doida. Consertou? O quê? Não tô ouvindo nada. Ridículo. E de onde você tirou dinheiro? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Tá melhor que eu. Foi só 20 dólares. E eu roubei de você. Uma boa história, homem. É a coisa de você dar panela pra mãe, né? Tipo, um presente de Natal. Uma panela. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu pego de ralda o meu dinheiro. Não, isso é porque eu tenho cotovelos extremamente secos. Sexualmente secos. É isso, é só quando eu... Ah, oi. O quê? Eu não queria interromper. Desculpa, vocês estão ficando aí peladinhos, é? Eu achei que vocês estavam dando uma bimbadinha virtual e eu não queria atrapalhar o momento, sabe? Não, vai. Quando acabar o que está lá, nós vamos para o caso número dois. Número dois? Silêncio. Com licença, senhora. Pode manter o decoro e se manter em silêncio. O tribunal está em sessão. Obrigado. Vai. Vai. Ah, mano. Você é um ótimo amigo, sabia? Dá uma cadeira. Dá uma cadeira. E eu quase, porra, eu quase consegui! Graças a Deus. Não, não. Eu não, doido? Você nunca foi num grupo de strip? Não, é porque... Isso é engraçado, né? É porque eu senti como se eu estivesse traindo a minha esposa. Isso não é traição. Ah, é sim. Não, é um flech no ofensivo como profissional do sexo. Não. Oh, meu Deus! Eu tenho um filho que eu não conheço com a Bex Soluso. Oh, nada pessoal, mas... Eu vou pedir um exame de DNA, porque nunca se sabe, né? Não, Vida! Não, Vida! Esquece. Que c... Pessoas que moram no Rio de Janeiro é com seu cu, Gabriel. Mas tipo isso, meu. Ai, sei como é. Eu tenho as costas travadas também. Sério? Sério? Quer que eu estale? Quero. Hã? Ia ser ótimo. Chega aí. Posso? Vai. Eu tenho que começar. O ping-pong pula do carrinho divertidamente Ping-pong não, não, para Eu preciso me concentrar Os gatilhos são raiva e medo Isso é tipo o básico de qualquer mulher só existindo Você percebe que já foi lacrado Ficaria feliz, meu filho Quem é meu bom menino? Senta, Senta, Scraps Muito bem, Scraps Rolando, Rolando Bom, Scraps Ficha-se de morto Não é pra beber Então por que a gente parou? A gente devia fugir Você, Fetch Ei, girl Eu tô aqui Eu tô aqui E aí, boy? Foi só um teste, boy Só um teste Vai, bota aí Ainda é seu aniversário Você não vai dormir? Claro que não É muita ação Quando o solo bater Porra, eu vou O Raul é assim E eu sou assim? Nossa, você quer assistir? Fica merda Nossa, o robô tem que ir embora você também Eu não quero chateá-lo Mas meu seu esquerdo tá crescendo de maneira muito mais rápida do que o direito Isso só pode ser uma coisa Câncer E eu tô morrendo Ótimo Querida Pega a maionese Na geladeira Tá bom Ah, peraí Isso aí não vem com a gente, não Ela controla ratos Eu entendi Mas é um super poder nojento Esse é o Sebastião Dá um olho, Sebastião É o poder da lectorpirose, mané Tá no teu sangue Sério, vocês enlouqueceram? Ninguém mais vai dar bronca na gente A gente vai comer e beber à vontade É, você vai ser fritinho pra sempre Não tem dinheiro Ela é coisa O senhor pode usar o seu corpo pra me fazer Mas faz bola Ele fica mesmo tipo A moça Vejam a Veidem, o namoradinho dela Ele não é meu namorado Aposto que ela beija ele na boca Acha mesmo que eu beijaria essa coisa feia? É verdade Nossa Eu gosto de um pouco de salsa na comida Eu senti falta das suas piadas Só choro no chave Então eles chamam de ladrão Precisa da gente Precisa de todas nós Não De todas, não Tá morto essa hora Ave Maria, doido Ó o famoso 3K, patropa Não, eu entendi Eu entendi Eu entendi, sim Vai Falta a tinta Problema resolvido Tinta natural Eu caí em gênero Eu sempre quis conhecer um lobisomem Eu tô do lado de um lobisomem Eu não me exclui lobisomem Me soltou daqui Me soltou daqui Ele não é lobisomem não É uma doninha É inofensivo Quer dizer, não é inofensivo Matou 27 crianças Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso Que o diabo salve a América Porra Esse cara é foda, né? Cara, eu falo pra esse filha da puta Dambriel, cara Fazer a porra de um canal de memes Ele ia se sair muito bem, cara Sabe? Ele, ele Nossa, muito maneiro Eu gosto muito desses edits de comédia assim, cara Acho perfeitos demais, velho Encaixa de um no outro Fica muito maneiro Ainda bem que ele não desanimou E não vai parar, né, mano? Porque tem então É um trabalho muito foda que ele faz Eu gosto Ele não só tira pedaço de filme e coloca, né? Ele faz um edit maneiro Então, fazer o que, né? É isso aí, galera Despeçam a gostar desse vídeo Se gostou desse seu like Se gostou muito, compartilhe com todos os amigos Nossas redes sociais Ficou com a Nassar Lindo Na verdade, inscreve no canal Isso aí, galera Um abraço Beijinho De copo cheio eu cheguei pra virar Um filme na cena só pra relaxar Vizendo na night eu sou um curiga Fiei a ponta só pra desenhar Escrevendo uma música eu sou tipo um band Speed flow eu sou uma relaxante Ajeitando a barriga tipo um anjante Não sou bem bem, mas eu vou avante Não nós se rico, mas procuro ser De cast em cast eu vim pra fazer Eu vou rimando até a NDC Tipo brasileiro eu vou abastecer O sol do talo do cê O sol do talo do talo do talo